Para, para, para tudo. Hoje nós vamos fazer diferente. Esse projeto eu vou executá-lo como um reality. Nós vamos fazer carreira a carreira e postar diariamente. Dessa vez você não vai ficar com aquele vídeo enorme de passo a passo, horas, naquele mesmo vídeo, vai para frente, vai para trás, eu volto, você vai fazer diariamente cada carreira. Tudo que eu fizer de produção no dia, eu vou editar e postar naquele mesmo dia. Me acompanhe. Rei crocheteiras, para quem não me conhece, meu nome é Maria Deodato. Quero convidar os novos participantes para o reality do crochê. O passo a passo será em vídeo-aulas diárias, carreira a carreira. Big Crochê Brasil 2024, o crochê mais vigiado do Brasil. Pode espiar, ah, digo, crochetar o quanto você quiser. É de graça. Antes de começar o tapete, eu queria pedir para quem não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe, dê sugestões, né, que eu vou ter o imenso prazer em responder e na medida do possível atender as três sugestões. Vamos começar? Lembra do projeto que eu lancei do vestido amarelo? Então, vamos começar hoje com o barbante número seis, nas cores azul royal, amarelo claro e amarelo ouro. Além dessas cores, a gente vai utilizar também mais sete cores, que são o branco, o rosa claro, o rosa médio, vermelho, verde bandeira e o preto. Esses últimos quatro a gente vai utilizar bem pouquinho. Qualquer sobra que você tiver aí resolve o problema. E, além disso, material de praxe, né, agulha de crochê 3,5, fita métrica, tesoura e marcadores, se você tiver. Se você não tiver, pode utilizar pedaço de barbante que resolve. Não é o essencial, não é ideal, né, mas resolve. Esse é o gráfico do tapete que a gente vai fazer. A proposta é um tapete para quarto, inspirado na Princesa Bela, do filme Bela e a Fera. Bom, o gráfico do tapete, ele vai ter 40 quadrinhos por 58 carreiras, mas daí para fazer uma carreira de de moldura e mais uma carreira de espaço, né, para não ficar a moldura muito grudada no finalização, no bico do tapete. Então, vão ser 44 quadrinhos por 62 carreiras, que vai dar 44 vezes três mais oito, 140 correntinhas, que vai dar um total de 139 pontos altos na primeira carreira. Fiz aqui as 140 correntinhas, aí a sugestão que eu dou é que você não faça essa primeira carreira muito apertado, né, as correntinhas, porque senão ele fica estreito, né, aqui embaixo e ele vai abrir em cima, porque o tapete é pesado, são várias cores, né, muito ponto pipoca, então, se não deixar o ponto maleável, ou ele fica mole demais, ou ele fica enrugado, né, com uma extremidade mais curta que a outra. Aí, agora, a gente vai fazer uma carreira inteira de de pontos altos. Conta aqui, ó, uma, duas, três, na terceira argolinha aqui, contando como é que tá na agulha, você vai fazer um ponto baixo, subir duas correntinhas, e ponto alto na segunda correntinha, e assim sucessivamente. Vai dar um total de 139 pontos altos aqui. Fiz aqui, ó, 139 pontos altos. Agora, subir uma correntinha, que é o primeiro ponto baixo da próxima carreira. Então, agora, a gente vai fazer, além desse ponto baixo aqui, 138 pontos baixos. Então, é um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Esse tapete, ele vai ficar mais ou menos com uma medida de 80 de largura por 1,40 de altura, tá? Fiz aqui, terminei os 139 pontos altos, pontos baixos, né, que é aquela correntinha lá do começo, e mais 138 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer assim, ó, vira aqui, em cima desse mesmo ponto aqui, ó, primeiro, a gente vai fazer um ponto baixo. Pra essa carreira aqui, fica igual a carreira de baixo. Fiz um ponto baixo, sobe duas correntinhas. Agora, vamos fazer mais três pontos altos, né? Aí, são três, quatro. Então, aqui no começo, e lá no final, são quatro pontos altos. Assim, ó. Agora, a gente vai subir duas correntinhas. Vamos contar aqui, ó, um, dois. No terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Conta dois espaços no terceiro ponto alto. E assim, nós vamos fazer por toda a carreira. Então, essa carreira vai ficar com quatro pontos altos aqui no começo e 44 quadrinhos. Fiz aqui, terminei os 139 pontos altos, pontos baixos, né? Que é aquela correntinha lá do começo, e mais 138 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer assim, ó, vira aqui, em cima desse mesmo ponto aqui, ó. Então, primeiro, a gente vai fazer um ponto baixo. Pra essa carreira aqui ficar igual a carreira de baixo. Fez um ponto baixo, sobe duas correntinhas. Agora, vamos fazer mais três pontos altos, né? Aí, são três, quatro. Então, aqui no começo, e lá no final, são quatro pontos altos. Assim, ó, agora a gente vai subir duas correntinhas. Vamos contar aqui, ó, um, dois, no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Conta dois espaços no terceiro ponto alto. E assim, nós vamos fazer por toda a carreira. Então, essa carreira vai ficar com quatro pontos altos aqui no começo e 44 quadrinhos. Tá pronta, então, a primeira carreira, né, de quadrinhos. Então, são quatro pontos altos aqui no começo, 44 quadrinhos e mais quatro pontos altos aqui no final. Agora, vamos preparar a próxima carreira. Sobe uma correntinha, vira o trabalho e faz mais três pontos baixos aqui no começo, em cima de cada ponto alto. Então, em cima dos quatro pontos altos, contando com a correntinha, são quatro pontos baixos. Aí, agora, aqui no primeiro quadrinho, a gente vai fazer pontos baixos. Então, só mais três. Então, a carreira começa com sete pontos baixos. Seis pontos baixos, mais a correntinha pra virar o trabalho. Agora, em cima de cada quadrinho, a gente vai fazer argolinhas com duas correntinhas. Sobe duas correntinhas, em cima do ponto alto, faz um ponto baixo. E a gente vai fazer assim até o final da carreira. São 42 argolinhas e o primeiro quadrinho e o último quadrinho com pontos baixos em cima. Então, são sete pontos baixos aqui no começo, sete pontos baixos lá no final. Terminei essa carreira, né? Aí, ficou assim, ó, quatro pontos altos, um bloquinho, 42 pontos pipoca. E aqui no final, mais um bloquinho e quatro pontos altos. Agora, a gente vai começar o gráfico, né? Então, essa próxima carreira é a de preparação pra primeira carreira do gráfico. Eu vou marcar e já vou. Por hoje é só. Obrigada por participar do BCB24. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.